Nativa, CYC 922, 94,3 MHz, Nativa, a Nativa é muito mais Cuiabá, Nativa, oi turminha, bom dia, Nativa FM, é muito mais Nativa Bora cá, me dá um abraço? Hoje em semana é tão bom encontrar amigos na rádio que você conhece, pra saber tudo que acontece Na manhã de amigos, Nativa é uma melhor companheira, uma vida inteira, Nativa Hoje em semana é aqui, na manhã de amigos, na manhã de amigos, Nativa Oi amores, tudo bem com vocês? Sabadão, hoje 16 de julho, e aí tá tudo bem, tá tudo na paz, tá com saúde, então tá tudo certo E aí, coloca Deus no comando de tudo, que eu tenho certeza que este final de semana vai ser um final de semana muito, mas muito, mas muito especial Eu não ando chegando pra te fazer companhia, mais uma edição do Manhã de Amigos, até as 10 vamos juntinhos na melhor Nativa, Cuiabá, 94,3 Manda aí seu WhatsApp, tô esperando seu WhatsApp, 998018781 Vamos interagir, manda áudio, manda mensagem de texto, manda seu bom dia do jeitinho que você quiser Combinado? Então agenda aí, 998018781, o nosso WhatsApp Ah, e também pelas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, vamos interagindo Vamos juntos então? Manhã de Amigos, uma delícia de programação Ah, não esquece que tem ingressos, tem ingressos, sim senhor, sim senhora, pro Cineflix em Varzé Grande Aí você vai escolher qual que é o filme da sua preferência, qual filme que você quer assistir Cineflix, eu tenho um par de ingressos pra vocês que interagem pelo nosso WhatsApp 998018781, manda aí pra mim respondendo qual que é a frequência da sua nativa em Cuiabá Já sabe né? Então manda ver e boa sorte Ah, e lembrando que aqui dentro do Manhã de Amigos tem pra você o horóscopo com André Mantovani É, você gosta de horóscopo? Já já você confere Tem a mensagem para um dia melhor, tem informação e muita música, mas muita música mesmo Na manhã de amigos, na manhã de amigos, na diva Bora cá? Me dá um abraço, ah, deixa eu dar um recado pra você Não se perca tentando ser melhor que ninguém Não, não se perca tentando ser melhor que ninguém Esforce-se apenas para ser e dar o seu melhor Vem, que tem balada Balada Na Nativa, as noites de sábado são feitas para acompanhar o seu ritmo Balada Nativa, das 10 às 3 da manhã Todos nós temos histórias pra contar E a Nativa adora quando você compartilha com a gente a sua Eu fui dependente químico por 13 anos Pessoas que estão ouvindo e que se veem do outro lado da história Eu gostaria que se houvessem que também é possível a pessoa se tornar um ser humano melhor Aconteceu com você? Conte pra Nativa Aconteceu comigo, arroba nativa.com.br Acredite, você tem forças para chegar onde você quiser Basta você querer E essas pra começar, banhar de amigos, né? Ai, começando, só começando Até as 10 horas a gente vai juntos, abraçados na nossa amizade Sabe que é legal, que a turma tá amando de paixão a nossa Nativa Cuiabá O pessoal fala, Nanda, como a Nativa mexe com a sensibilidade e com a emoção da gente Como essa rádio é linda, é carismática É uma rádio emocionante Isso é muito gratificante de se ouvir, hein? A turma e os motoristas de aplicativo, nosso abraço Obrigada pela carona, bom trabalho Obrigada mesmo pelo carinho de vocês aí nos sons dos carros Curtindo a nossa 94,3 Obrigada mesmo pela carona Ah, bom final de semana também, né? Maravilhoso final de semana E deixa eu dar um bom final de semana Pro meu amiguinho, ô João Ô João Vitor É, ele que é meu ouvinte, ó, de longas datas já, né, João? É, me acompanha nas rádios, ele que é de Rondonópolis, né? Que a Fazenda L próxima a Rondonópolis E ele mandou um áudiozinho Fala aí, Joãozinho Bom dia Bom dia Bom dia Coisa linda Bom dia 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 Rádiosnet Joãozinho do meu coração Beijo É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Ai que musicão, João É isso aí Tô sintonizado, viu? Manda abraço para a galera aqui, Tia Nanda Te amo Beijo Te amo Beijo, Joãozinho Que bom ouvir seus áudios Ele que é o nosso futuro locutor, né? Eu sempre incentivo ele porque ele ama a comunicação E o rádio é isso Rádio tem que ser feito com amor, né? Pra sim, pra transmitir a energia boa mesmo Pra transmitir a verdade Ai que legal Beijo, viu? Pra você, Joãozinho Pra você, pra sua mãe, Fernanda E pra todos aí na fazenda, tá bom? Ah, deixa eu mandar um beijinho especial também pro meu amigo Binho Ventura Mandou um áudio também Aqui assim Oi Bom dia, Tia Nanda Oi Bom dia, ouvinte da Rádio Nativa Ligadão aqui Binho Ventura Um beijo Beijo Beijo, Binho Ótimo dia Bom final de semana pra você, viu, meu amigo? Tudo de bom aí, turma aí Os motoristas de aplicativo Nos dando carona Trabalhando, curtindo Aí, obrigada A auxiliadora também tá pelo Rádios Net Me dando bom dia Me dando aquele abraço Bem apertado Ela tá em São Paulo, né? Sempre curtindo a gente pelo Rádios Net Um abraço Viu? Maria Auxiliadora Parque Guarani Itaquera, São Paulo Já já a gente manda uma do Rafa Augusto pra você curtir Glacioneide Um beijo pra você Bom dia Meu nome é Glacioneide Nascimento A frequência é 94,3 Tô no Parque Georgia Curtindo a Nativa Aí, boa sorte com os ingressos Viu, meu amor? Obrigada pelo carinho Glacioneide Nome diferente, né? Aí, lembrando que tem ingressos pro cinema Quer ir no cinema por conta da Nativa? Então, manda seu WhatsApp 9908018781 Respondendo pra mim Qual que é a frequência da sua Nativa Cuiabá Aí, boa sorte Aí você vai escolher O filme da sua preferência Lá do Cineflix em Varzia Grande Par de ingressos pra você Agora André Mantovani O céu de hoje traz a oportunidade Pra organização de seus planos A médio e longo prazo, ariano Tenha em mente que na hora da colheita Verá muito trabalho E que os seus esforços serão recompensados A palavra do dia é determinação Cor do dia é o vermelho Número de sorte, 60 Taurino, aproveite o sábado Pra se dedicar ao conhecimento E buscar informação Procure ouvir pessoas mais experientes Aprendendo com suas vivências anteriores Na vida amorosa Tudo corre com tranquilidade Cor do dia, violeta Número de sorte, 7 Gêmeos Alguns aborrecimentos causados Durante a semana No ambiente de trabalho Tendem a preocupá-lo, geminiano Fique tranquilo E não deixe que isso prejudique A sua concentração Pois tudo o que está acontecendo É necessário Pra que as mudanças Que você tanto busca Se materializem Cor do dia, azul claro Número de sorte, 23 Câncer Dia de colocar em prática Todo o seu poder de liderança Canceriano Você vai se sentir rápido Dinâmico e criativo Aproveite essa energia Pra dar início A algum projeto pessoal E profissional Cor do dia é o verde Número de sorte, 45 Daqui a pouco tem mais horóscopo Da Nativa Pra Leão Virgem Libre Escorpião Você também pode me seguir Lá no Instagram Arroba André Mantovani Eu volto já 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 tem mais horóscopo Com André Mantovani Mas deixa eu dar um recado Sabe que dia 29 de julho Sexta-feira Tem show Dose Dupla Com Lua Santana E Denis DJ Na área externa da Musiva A Nativa irá te presentear Com um par de ingressos Na segunda-feira Então você já vai Disparando aí Sua Natizap 998018781 Respondendo qual que é a frequência Da sua Nativa em Cuiabá Que na segunda-feira Dentro do AQ Nativa Vai ter ingressos Pro show do Lua Santana Vai ser bem legal Na Musiva E você é claro Vai por conta da Nativa Então manda ver A Natizap Luan Santana É muito mais Nativa 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 Na manhã de amigos Na manhã de amigos Nativa Nativa Anote o Instagram da Nativa Arroba Nativa FM Cuiabá Vem que tem lançamentos As músicas que estão Na sua playlist E as mais tocadas Em todas as festas Arena Nativa Todos os dias Às seis da tarde Sábado e domingo Às onze da manhã Aqui na Nativa Nativa Quando chega o fim de semana Eu me jogo na Nativa Nativa Participe das promoções Da Nativa 65 998018781 Nativa Agora sim Voltando Neste inverno O coração É o calor Nativa Pra te aquecer Com amor Nativa Sua paixão É Nativa Sua paixão Somos nós Né bebê Não esquece não De mandar Na tzap 998018781 Concorrer a ingressos Pro show do Lua Santana E Denis DJ Que vai ser bem legal Na Musiva Manda aí qual que é a resposta Pra gente Qual que é a frequência Da sua Rádio Nativa Cuiabá E boa sorte Sabe que não existe Crescimento Sem a dor do aprendizado Né? Não, não existe Crescimento Sem a dor do aprendizado Pense nisso Bom dia Bom final de semana Bom sabadão Sabe que evoluir É compreender Que a distância Entre os sonhos E a realidade É apenas a sua Força de vontade Então evoluir É compreender Que a distância Entre os sonhos E a realidade É apenas a sua Força de vontade Vai mandando já aí Seu natsap 998018781 Respondendo pra mim Qual que é a frequência Da sua nativa Cuiabá E aí boa sorte Boa sorte pra você Agora que tal a gente Chamar o André Mantovani Ele que vai trazer Mais previsões astrais Pro seu horóscopo Confere aí Leon O sábado chega com os astros Favorecendo as interações Sociais Leonino Use seu tempo Pra motivar E elogiar as pessoas Que lhe são especiais A sua espontaneidade E alegria Tendem a promover Um ambiente feliz E caloroso Pra todos Cor do gel rosa Número de sorte 9 Virgem Cuidado com a insegurança E o excesso de cobrança Na vida amorosa Virginiano Procure refletir Antes de agir Ou falar Pra não acabar Chateando a si E as outras pessoas Com uma situação Que pode ser evitada Na dúvida Fique em silêncio Cor do dia É o branco Número de sorte 11 Libra O céu do dia Favorece a resolução De conflitos Na vida amorosa Libriano O dia está perfeito Pra digerir mágoas E disputar bloqueios emocionais Momento pra reconciliação Então procure manter Uma atitude mais tolerante E compreensiva Cor do dia É o laranja Número de sorte 51 Escorpião Evite se envolver Em polêmicas Neste sábado Escorpiano Temas difíceis Deverão esperar Mais alguns dias Pra serem resolvidos Procure respeitar Os diferentes pontos De vista Das outras pessoas Muitas vezes É melhor ter paz Do que razão Cor do dia Eldorado Número de sorte 23 Daqui a pouco Eu volto pra falar Do céu De Sagitário Capricórnio Aquário Peixes Se você tem vontade De me acompanhar No Youtube É só se inscrever No meu canal André Mantovani TV Eu volto já já E daqui a pouquinho Tem Bruno e Marrone Aqui Bruno e Marrone É muito mais nativa Sou nativa Na manhã de amigos Na manhã de amigos Nativa Nativa Cuiabá É muito mais nativa Em 94,3 Nativa Vem Que tem balada Balada Na nativa Na nativa As noites de sábado São feitas Para acompanhar O seu ritmo Balada nativa Das 10 As 3 da manhã Nativa Entrar no carro E colocar um cinto de segurança E isso é rotina pra você